Item 6, processos 48.500, 6245, 2011, 5. Petição da empresa Santa Cruz Geração de Energia S.A. de dispensa de juros e multas de obrigações relativas à pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, bem como parcelamento do débito constituído. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Em 10 de outubro de 2011, por meio do ofício 913, a SFF solicitou à Santa Cruz Geração de Energia o envio de informações necessárias à realização de fiscalização relativa às aplicações e aos recolhimentos de recursos em projetos de P&D. Em 10 de novembro de 2011, pela carta 17, a Santa Cruz informou que as usinas vinculadas à Santa Cruz Energia são caracterizadas como isentas da obrigação de aplicação e recolhimento de P&D, posto que essas se enquadram na exclusão prevista no mesmo artigo 2º da Lei 991 de 2000, conforme segue. Então, são três usinas. É a PCH Paranapanema, com 29,84 MW. PCH Rio Novo, com 0,997 MW. E CGH Boa Vista, 0,8 MW. Isso é a determinação dada pela empresa. Em 2 de dezembro de 2011, foi lavrado pela SFF o termo de notificação 146, mediante o qual foi constatada não conformidade, consistente com descumprimento ao artigo 2º da Lei 9.991 de 2000, haja vista a ausência da comprovação da aplicação e do recolhimento anual do montante de, no mínimo, 1% da receita operacional líquida em P&D. No TN, constaram ainda as seguintes determinações. E aqui eu cito as três determinações do TN. No relatório de fiscalização anexo ao TN, a SFF, reportando-se à Resolução 652 de 2003, que estabelece os critérios para enquadramento de aproveitamentos hidrelétricos como PCH, observou que a PCH, o empreendimento de geração hidráulica, só pode ser enquadrado com o PCH, observado o critério de potência instalada, entre 1 e 30 MW, também deve ser observado o regime de exploração, que é produção independente ou autoprodução, e, no caso em tela, o regime de exploração é serviço público. Na sequência, em 27 de dezembro de 2011, por intermédio da Carta 25, a interessada apresentou sua manifestação ao TN, na qual argumentou que, estava agindo de forma justificadamente equivocada, haja vista que a denominação utilizada para as usinas da Santa Cruz, no contrato de compra e venda de energia celebrado pela Santa Cruz, frise-se devidamente homologado pela NEO, pelo despacho número 1982, de 2006, foi realmente de PCH. Essa é a argumentação da empresa. Em sua petição, a interessada requereu a isenção do pagamento de multijuros, o parcelamento em 12 meses dos valores a serem recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao Ministério de Minas e Energia, e o prazo de 90 dias para a prospecção de projetos de P&D. Então, por entender que sua usina era uma PCH, a empresa pede o afastamento de multa e juros e pede prazo para fazer o recolhimento sem a multa e juros e para apresentar projetos de P&D a serem desenvolvidos. Diante da natureza dos pedidos apresentados, a SFF, por meio do Memorando 143, de 2012, considerando que compete à diretoria colegiada de deliberar sobre tais matérias, encaminhou os autos à Secretaria-Geral da NEO, solicitando o sorteio de relator. Em 13 de fevereiro de 2012, fui sorteado como relator dos autos. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido de parecer à Procuradoria, no entanto, a questão se revela bastante simples e a Procuradoria, por visualizar, no caso, a existência de mora culposa, opina pelo indeferimento do pedido. Trata o processo do pedido da Santa Cruz Geração para o afastamento da exigência de multa e juro moratório decorrente da ausência de aplicação e recolhimento de recursos relativos à pesquisa e desenvolvimento, bem como o parcelamento em 12 meses dos valores vencidos a serem recolhidos e também a concessão de prazo de 90 dias para a prospecção de projetos de P&D. O tema não é novo nessa diretoria colegiada, com efeito, por ocasião da sétima reunião pública ordinária de 2011, realizada em 1º de março daquele ano, esta diretoria, ao analisar o processo 48.500.0031.89.2010.68, decidiu, por unanimidade, não cobrar das empresas afluentes geração de energia elétrica e afluentes transmissão de energia elétrica os juros e multa moratórias previstos no artigo 9º, parágrafo 3º da Resolução Normativa 316. Nessa oportunidade, na linha do entendimento exposto pela Procuradoria-Geral da ANEL, naquela análise, o que ocorreu pelo parecer 911 de 2010, a diretoria colegiada entendeu que, nada obstante a nulidade absoluta do ofício da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Energético da SPE, esse ofício, senhores diretores, ele dispensava aquele agente setorial da aplicação e do recolhimento relativo à PID, diante de uma consulta formulada, o atraso nos pagamentos devidos não decorriam de dolo, negligência ou imperícia dos agentes setoriais, pois havia manifestação expressa da agência nesse sentido, ainda que nula. Decidiu-se, portanto, que não deveriam ser cobrados os juros e multas moratórias. Considera-se relevante transcrever o trecho do parecer 911 de 2010, que apresenta os pontos importantes para a solução desse caso e também do caso aqui em apreço. Então, tem a argumentação da Procuradoria, na qual transcrevo, passa a leitura do parágrafo 12. Da leitura dos trechos transcritos, infere-se que a solução exige análise e a verificação de eventuais circunstâncias que demonstrem a ausência de dolo, negligência, imprudência ou imperícia por parte da Santa Cruz Geração, em relação à sua obrigação legal de aplicação e recolhimento de recursos a título de P&D. Nesse sentido, a interessada sustentou que estava agindo de forma justificadamente equivocada quanto à situação de suas usinas e apresentou como elemento probatório o fato de que, em contrato de compra e venda de energia elétrica, por ela própria elaborada ou homologada pela ANEL, as usinas de sua propriedade foram denominadas de PCHs. Confiram-se os seguintes trechos de manifestação da interessada. Então, de fato, no contrato, o empreendimento de geração hidráulico é denominado de PCH. Ocorre que, lamentavelmente, os fatos e o direito não correspondem às alegações da interessada. Necessário observar que a denominação das usinas como PCH, ao contrário do argumentado, não foi feita pela ANEL, mas sim pela própria interessada, que tinha e continua tendo ampla liberdade para denominar, chamar, designar ou apelidar seus empreendimentos da forma como entender mais adequado o conveniente. A denominação, que é o ato de dar o nome, de uma usina é decisão interna dos agentes setoriais e não há registro que a ANEL tenha jamais determinado denominação ou impedido sua alteração. Quanto a esse aspecto, é absolutamente irrelevante que o contrato de comercialização de energia tenha sido objeto de homologação pela ANEL mediante o despacho da SFF 1982-2006. é que a homologação de contratos pela ANEL não se destina ou destinou a definir a denominação de usinas, mas sim avaliar as condições comerciais da contratação, preço, montante, condições e prazo. Haja vista, tratasse de energia elétrica proveniente de geração distribuída e produzida por empresa de geração decorrente de processo de desverticalização. Ademais, à época, o negócio era formalizado entre empresas consideradas societariamente como partes relacionadas. De fato, os contratos de geração distribuída deveriam, nos termos do art. 2º, inciso 2 da Resolução Normativa nº 67, de 2005, ser registrados na ANEL e na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Já os contratos de partes relacionadas eram e ainda são objetos de pré-venuência da ANEL nos termos do art. 2º, inciso 13, da Lei nº 9.427, de 1996, visando assegurar que tais operações sejam realizadas sem inibir a concorrência e em condições estritamente comutativas. Percebe-se, portanto, que a homologação realizada pela SFF, por meio do despacho de 1982, de 2006, ao contrário do que o exposto pela interessada, não vessou sobre a denominação da usina. Acresce-se ainda que a interessada asseverou que o suposto equívoco iniciou com a homologação do contrato da ANEL. Verifica-se, entretanto, que o despacho de 1982 foi publicado em 29 de agosto de 2006 e a mora da interessada ocorre desde 1º de janeiro de 2006, data a partir da qual passou a vigorar a obrigatoriedade de aplicação e recolhimento do percentual de 1% em P&D, nos termos do art. 2º, inciso 2, da Lei nº 9.991, de 2000. Nota-se que a desatenção da interessada em relação à sua obrigação legal é anterior à homologação do contrato da ANEL, não sendo, portanto, a homologação sua causa. Só que, frisando, a homologação se deu em agosto e a obrigação se constituiu em janeiro. Nesse ponto, destaca-se que, ao contrário do que parece sustentar a interessada, o regime jurídico ao qual se submete determinado aproveitamento energético não decorre, como é ser disso, da mera denominação atribuída ao aproveitamento, mas sim da incidência da legislação de regência sendo, a rigor, irrelevante a denominação eventualmente adotada pelo empreendedor. No caso, é claro que a Santa Cruz, bem como seu acionista controlador, sempre tiveram pleno conhecimento do fato de que detinham um contrato de concessão nº 11.99, que tem por objeto a expulsão pela concessionária dos potenciais de energia hidráulica por meio das centrais geradoras constantes do anexo 1 do contrato de concessão, com geração de energia elétrica destinada a serviço público do oravante referidas nesse contrato de concessão. Assim dispõe o contrato. Ao longo do processo de desvesticalização, acompanha a Luz e Força Santa Cruz, a interessada e o seu acionista controlador assim se manifestaram ao alegar naquele momento a existência de equívoco justificado, é para dizer o menos demonstração de comportamento no mínimo imprudente. Observa-se ainda que a interessada vem realizando regularmente o pagamento a título da compensação financeira, a CIFU. Tais pagamentos caracterizam inequivocamente que ela sabe e reconhece que suas usinas não se caracterizam juridicamente como PCH, apesar da denominação usada no contrato. É que as PCHs dos termos do parágrafo 4º do artigo 26 da 94, 27 e 96 são isentas do pagamento da CIFU. Ou seja, se o empreendedor está pagando a compensação financeira, é evidente que ele é um ato ali que ele reconhece que seu empreendimento é PCH. Então, faz também-se a obrigatoriedade de recolher 1% da ROA a título de PID. Ora, ao realizar o pagamento da CIFU, a interessada espontaneamente tem reconhecido sua condição de geradora cuja energia é destinada a serviço público e não a produção independente ou a autoprodução, requisitos necessários para o enquadramento como PCH. Com efeito, a resolução 652, que é que define os critérios de PCH em seu artigo 3º, exige para enquadramento ou aproveitamento hidrelétrico na categoria de PCH a observância cumulativa 3 requisitos. A potência, que deve estar entre 1 e 30, a energia gerada com destino à produção independente e à autoprodução e a área de reservatório inferior a 3 km², salvo exceção, temos uma fórmula que trata da questão. Desse modo, ao contrário do que é alegado pela interessada, não basta a verificação de potência reduzida e muito menos a mera denominação para que um aproveitamento seja caracterizado ou entendido juridicamente como PCH. Do exame dos autos, logo sobressai que a ausência das aplicações e dos recolhimentos relativos à PID não decorre de comportamento justificadamente equivocado, mas sim de negligência da interessada. É que, ainda que se admita a existência de absolutamente improvável dúvida quanto ao hipotético enquadramento regulatório das usinas, caberia interessada, diante dessa situação, consultar o ato de outorga e a legislação setorial vigente e, na remota hipótese de permanência da dúvida, adotar comportamento proativo, submetendo o tema análise e manifestação da agência reguladora. Entretanto, não foi esse o comportamento da interessada, ela optou por permanecer inerte e atribuir por conta própria a mera denominação de suas usinas, o efeito de alterar-lhes o regime jurídico de exploração. Dessa maneira, optou por assumir o risco de eventual erro em sua avaliação. Note-se que, no caso relativo aos agentes setoriais afluente geração e afluente transmissão, diante da dúvida, foi protocolada consulta a ANEL. Lamentavelmente, esta foi respondida erroneamente e ainda por autoridade incompetente, razão pela qual a resposta foi, subsequentemente, declarada nula. Apesar disso, considerando o comportamento proativo dos agentes que submeteram o tema análise e a manifestação da ANEL, a diretoria entendeu que o atraso nos pagamentos não decorreu de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, por consequente, afastou a multa e os juros. Dessa maneira, conclui-se que a interessada não deve ser liberada dos pagamentos de multa e juros em função da mora verificada. Quanto ao pedido de passamento em 12 meses dos valores a serem recolhidos ao Ministério e ao FNDCT, deve ser destacado que, em casos outros cuja repercussão sobre terceiros, complexidade e vulto, recomendavam a adoção de posição conciliatória destinada à busca da melhor solução possível, ANEL deferiu o parcelamento a despeito da ausência de prévia e expressa previsão normativa da sua possibilidade. Nessas situações, o norte utilizado por este colegiado foi a necessidade de viabilizar a solução ótima dos problemas. No caso, verifica-se a mora do agente setorial desde 1º de janeiro de 2006, na aplicação e no recolhimento do percentual mínimo em 1% de sua receita operacional líquida em P&D. Constata-se que se acumulou dívida relevante, cujo pagamento à vista pode efetivamente comprometer as operações correntes da interessada. A proposta de parcelamento submetida pela interessada, que envolve o pagamento da dívida em 12 parcelas com isenção de multa e juros, não se afigura razoável, pois não estão presentes os eventos excludentes de responsabilidade da interessada, não sendo, então, possível afastamento da exigibilidade de multa e juros, como já registrou demonstrado neste voto. Ao considerar o volume da dívida acumulada, julga-se apropriado estabelecer a possibilidade de recolhimento dos valores devidos em seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, após a consolidação da dívida principal da multa e dos juros. Por fim, haja vista que a aprovação de projetos de P&D que se enquadrem nos requisitos determinados pelo manual de P&D da agência, por sinal manual que passou por audiência pública recente, realmente não é tarefa que se possa realizar em curto espaço de tempo, bem como que o lapso transcorrido desde o recebimento do TN 146 é adequado conceder prazo de 45 dias para a interessada cumpra integralmente a determinação D3 do relatório de fiscalização anexo ao termo de notificação. Logo, com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.000.6245.2011, dígito 05, voto por em deferir o pedido de isenção de pagamentos de multa e juros em razão da mora nas aplicações e nos recolhimentos de recursos em projetos de P&D, deferir parcialmente o pedido de parcelamento, estipulando que o recolhimento dos valores devidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao Ministério de Minas e Energia, seja realizado em seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, após a consolidação da dívida principal das multas e dos juros e conceder prazo de 45 dias para prospecção de projetos de P&D. É o encaminhamento. Ok, em discussão? Fora a discussão aí para ver o que é uma PCH, o cara achou que é só o nome, né André? Mas o resto acho que tem mistério não, né? É, o próprio buscou buscar a denominação do contrato de comercialização de energia. Agora, os próprios agentes usam a terminologia usina hidrelétrica para empreendimento entre 0 e 1, entre 1 e 30. Então é algo muito genérico. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu por indeferir o pedido de isenção do pagamento de multijuro em razão da mora nas aplicações de recolhimento dos recursos dos projetos de P&D, deferir parcialmente o pedido de parcelamento, estipulando que o recolhimento dos valores devidos ao FNDCT e ao Ministério da Energia seja realizado em seis parcelas mensais iguais e excessivas após a consolidação da dívida principal e multijuro. Conceder também 45 dias para prospecção de P&D integral com o primeiro determinação D3. Acho que era bom você colocar no pedido da Santa Cruz no voto, que o voto fica muito aberto. Talvez pudesse colocar só no voto. Você fala em deferir o pedido da Santa Cruz. Relativo. Ok.